Item 17, processo 4.8.500, 21.08.2011, 9.03. Recurso administrativo interposto pela empresa Ampla Energia e Serviços S.A. Em face do alto de infração nº 57.2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos limites de índices de qualidade de teleatendimento referentes ao ano de 2010, conforme disposições da resolução normativa 363 de 2009. O diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 12 de julho de 2011, a S.F.E. emitiu o termo notificação 110-2011, onde apresentou a constatação de descumprimento pela Ampla Energia e Serviços S.A. dos índices de qualidade do teleatendimento relativos aos limites de índices de abandono nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e dos índices de nível de serviço, INS, e de chamadas ocupadas em CO, no período de janeiro a março desse mesmo ano. Em 1 de agosto de 2011, a Ampla apresentou manifestação em face ao referido TN, buscando justificar as infrações identificadas pelas especificidades da sua área de concessão. Considerando os argumentos apresentados, a S.F.E. lavrou em 6 de setembro de 2011 o alto de inflação 57-2011, aplicando à Ampla a penalidade de multa no valor de R$ 1.813.000,00, correspondendo a 0,05% do seu faturamento anual. Em 4 de novembro de 2011, a Ampla interpôs recurso ao citado alto de inflação, requerendo que fosse desconsiderado o dia 16 de fevereiro de 2010 para fins de cálculo do ICO, dada a sua atipicidade, reduzindo o valor desse indicador, nesse mês, de 87,56% para 11,75% e alterando o valor da multa aplicada para R$ 963.000,00. Nessa mesma data, a Ampla também solicitou que, alternativamente, a imposição de multa fosse firmada termo de ajuste de conduta nos termos do artigo 1º da Resolução 333-2008. Após a análise do pedido de reconsideração, a S.F.E. decidiu manter a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a análise da diretoria colegiada. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 17 e 18, ressaltando que a diretoria já pacificou o entendimento no sentido de que o descumprimento de índice de qualidade de teleatendimento encontra enquadramento no artigo 6º, inciso 1, da Resolução 63-2004. Então, durante o processo de fiscalização, a S.F.E. verificou que a Ampla descumpriu os limites de teleatendimento conforme apresentado no quadro abaixo. Então, o quadro mostra que para janeiro, fevereiro e março de 2010, cada um dos índices aí, o IAB, limite máximo era 4%, o apurado 11,3 e 14,5, o INS limite 85%, o apurado em cada mês aí, janeiro 40,9, fevereiro 55,9 e março 82,02. E por último, o ICO, limite também de 4%, o apurado 40,1, 87,6 e 5,4%, respectivamente, janeiro a março. Em seu recurso, a Ampla questiona a consideração apenas do dia 16 de fevereiro de 2010, na contabilização do ICO. Segundo a concessionária, nesse dia, ocorreu um evento de grande magnitude que afetou 14 dos 66 municípios que atende, o qual teve seu ápice no final do dia, originando 449.148 chamadas ocupadas no intervalo de 18h30 às 21h30. Como referência, a empresa cita que, em um dia típico, não são registradas 1.038 chamadas ocupadas. A empresa alega, entretanto, que, como ao longo do dia a procura pela central de teleatendimento foi baixa, esse foi considerado como típico, não podendo ser expurgado dos seus indicadores. Tal situação está representada na figura a seguir. Então, a figura mostra, ao longo do dia, no caso, o dia 16, o que ocorreu. Quer dizer, lá, como ela colocou, das 18h30 até as 21h30, que foi o período crítico. A empresa pondera que, para atender tal demanda, seria necessária uma estrutura de 18 vezes maior que a existente e um quadro de atendente 173 vezes acima do atual. Nesse contexto, a AMPA considera que a situação ocorrida configura-se como caso fortuito ou de força maior. Nesse caso, deve-se observar que a Resolução Normativa 363-2009, vigente à época das infrações, estabelece os conceitos de dia típico e dia atípico, dispondo que apenas os dias atípicos podem ser expurgados nos cálculos dos índices de teleatendimento. Dessa forma, verifica-se que a citada data foi considerada como dia típico. Tal classificação independe do grau de concentração das chamadas, sendo definida, na verdade, em função do volume de chamadas recebidas, o qual se verificou que se encontrava compreendido no intervalo mencionado no inciso 9 do artigo 2º da citada resolução. Aí está transcrito o que diz a norma. Assim, não encontra amparo no regulamento aplicável aos argumentos e justificativos apresentados pela distribuidora. Por outro lado, a Superintendência de Regulação de Comercialização de Energia, a CRC, deve avaliar a pertinência de se aperfeiçoar a Resolução Normativa 414-9 de setembro de 2010, que revogou a Resolução 363-2009, no sentido de se desconsiderar a utilização de períodos atípicos de dias típicos, foi o caso, no cálculo dos índices mensais considerados para fim de fiscalização. Quer dizer, a norma só contempla a exclusão do dia atípico. Nesse caso, o dia não foi considerado como atípico, mas ao longo do dia teve uma situação classificada como tal. Destaco ainda que a ampla encontra-se impedida de firmar TAC, independente do mérito, que eu até tenho dúvidas com relação ao mérito, se nesse caso caberia algum tipo de TAC, mas não obstante essa questão de mérito, a ampla então está em conta-se impedida de firmar TAC, alternativamente a aplicação da penalidade da multa, nos termos do artigo 14 da Resolução 333, uma vez ter sido emitido, em janeiro de 2011, o certificado de descumprimento do TAC associado à violação dos indicadores de continuidade 2003 a 2006. Então, o artigo 14 diz que o descumprimento do TAC impedirá a celebração de novo ajustamento de condutas sobre qualquer objeto pela concessionária, permissionária autorizada, no prazo de 4 anos, contado da data da emissão do certificado de descumprimento do TAC. Dessa forma, convide com o posicionamento da SFE em manter a penalidade aplicada. Passa o dispositivo. Então, do exposto, do que consta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela ampla energia e serviço S.A. em face do AI 57-2011, lavado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos limites de índices de qualidade de teleatendimento, referente ao ano de 2010, no valor de R$ 1.813.105, correspondendo a 0,054,34% do seu faturamento anual, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. E também determinar a SRC, que analisa a pertinência de se aperfeiçoar a Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, no sentido de se desconsiderar a utilização de períodos atípicos, de dias típicos, no cálculo dos índices mensais de qualidade de atendimento telefônico, considerados para fins de fiscalização. Quer dizer, para que ela analise a pertinência de, eventualmente, revisar o regulamento. É a decisão. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclame que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Ampla, Contro Alto de Infração 57-2011, da SFE, e determinar a SRC, que avalie a pertinência de se desconsiderar a utilização de períodos atípicos, de dias típicos, no cálculo dos índices mensais de qualidade de atendimento telefônico. Próximo item.